Bom dia, boa tarde, gente do que está aí detrás da telinha, vocês que curtem o canal TV Real Cultural, nós estamos aqui no Ubajara, como eu falei antes, estamos dando continuidade no trabalho cultural da serra, no trabalho de mostrar tudo o que é maravilhoso aqui nessa serra, não só a partir do Ubajara, como de Tianguá, temos São Benedito, Viçosa, estamos também em Guaramiranga, estamos indo para aí, se não me permitir, mas aqui nós temos hoje, esse é o Da Vinci, pode falar, por favor, pode falar. Sou Linaldo Da Vinci, sou sobralense de nascimento, Ibiapabano de acolhimento. De acolhimento, né? Exatamente, há 26 anos eu moro aqui na região da Ibiapaba, mais precisamente na cidade de Tianguá, meu nome é Linaldo Da Vinci, desde os 15 anos eu trabalho com a pintura mais comercialmente mesmo, mas também com pitadas artísticas, eu gosto de trabalhar sempre com quadros, com óleo, também, com quadros, é. Você faz algum trabalho realmente não só em paredes, mas também você faz trabalho artesanal, digamos assim? Faço, trabalho, faço murais, né? Murais. Isso aqui é um mural mais comercial, né? Aqui está trabalhando mais também, tem uns trabalhos mais para o lado artístico, mais para o lado pessoal, né? Que é o mural artístico. O mural artístico, né? É, alguns lá em Tianguá, né? E também faço trabalhos em quadros, em telas, né? Mas o foco mais é esse aqui, mais na rua. Mas David, esse trabalho é muito bonito, muito bom, dá para ver com o trabalho de profissional, né? Esse mural está ficando muito bonito, viu? A qualidade da pintura, os fundos, me gusta muito disso, me encanta. O trabalho de pintura, que tem alguns amigos também. É porque a gente vai mais para o comercial, porque a parte artística, infelizmente, não dá para a gente se sustentar, né? Com o trabalho artístico em si. Muitos artistas, e a gente sabe que nós temos uma reunião, uma região muito rica artisticamente, principalmente aqui, nós estamos hoje em Guajara, nós temos muitos artistas na parte da escultura, né? Muitos artistas, e trabalham divinamente bem aqui na parte da escultura. Agora vocês são uma associação, vocês têm uma organização, você se organiza para fazer esse trabalho, para discutir, para apresentar projetos, para exposição, no parque, por exemplo, no parque Chico Médio, que voltou a abrir? Eu trabalho na cidade, o meu trabalho é mais na cidade de Tianguá. Na cidade de Tianguá, então? Na cidade de Tianguá, nós estamos agora desenvolvendo o plano da cultura, né? Local. Foi criado o plano de cultura, que é um sistema completo, é com Secretaria de Cultura Municipal, é um plano de cultura municipal, Conselho de Cultura Municipal. E hoje, eu sou, eu estou como presidente do Conselho de Cultura de Tianguá. Foi muito bom saber. É, infelizmente, nós ainda estamos num nível muito baixo. A cultura não é muito bem vista, né? Não está sendo muito acolhida, né? O pessoal não valoriza, não estão valorizando o trabalho de vocês, que vocês... Há quanto tempo você faz esse trabalho? O meu trabalho... A gente já nasce com ela, né? Mas eu trabalho desde os 15 anos. Desde os 15 anos, eu trabalho profissionalmente. De pai pra filho? É de pai pra filho? Não, não. Se você aprendeu... Lá em casa, eu fico doido isso aí. Mas aí, o trabalho de vocês são geniais. Vocês nem se fazem esse trabalho, mas é um trabalho realmente espetacular. E uma coisa que eu vou perguntar pra você. Aqui no Bajara, necessita desse incentivo. Eu vivo aqui um ano no Olimpíaco. Como eles falam pra fazer minha mulher daqui, da gente. Necessita desse trabalho aqui em cima. Porque eu vejo apagado. Não há nenhum incentivo do prefeito, de uma secretaria de turismo, por exemplo. Pra que vocês façam, que vocês ponham, que possam... Pra dizer a verdade, aqui nós temos uma reunião com a região aqui turística muito boa, né? Nós temos o suporte turístico muito elevado. Muito elevado. Na Guia-Papa, né? Nós temos hotéis bons, restaurantes... Posadas maravilhosas, né? Posadas maravilhosas. Mas o produto, o incentivo que é o... O parte cultural ao turista. Ao turista, que é a parte cultural. A parte cultural, ela é um dos produtos pra ser vendida ao turista, né? E, infelizmente, não é vista como isso, né? É que você se preocupa com as outras coisas, mas não se preocupa com o atrativo. O atrativo é justamente a parte cultural da região. Que nós temos aqui, é uma região rica. Em todas as estadas que você for aqui, você tem bastantes artistas. Mas muito pouco valorizadas. Porque a região da serra toda, não só na serra como Ceará, Norte e Nordeste, principalmente aqui no Bajara. Toda a serra... Porque eu vejo que a riqueza cultural é grandíssima. É grandíssima. Então, eu penso que falta, como você acabou de falar, um incentivo pra puxar isso aí diretamente pro turismo. Por ter as obras que você faz, as obras que seus outros amigos fazem, artista, artesã, expor. E ter um local de exposição. Aqui tem que construir o prefeito. O prefeito que agora ganha as eleições. Que se interessa, que tenha interesse pra fazer esse trabalho com vocês. Isso é parte de vocês se reunir. Né? Você sabe muito bem. E seria bom se os políticos, vamos falar aqui dos próximos prefeitos, eles olhassem pra cultura em outros olhos. Exatamente. Exatamente. E que em cada cidade que tenha a sua secretaria de cultura, que o secretário não seja uma pessoa que não seja do ramo. E que a cultura não seja usada como cabide de emprego, a secretaria de cultura não seja usada pra cabide de emprego. Bem colocado, bem colocado, bem colocado. Exatamente. E seja usado pra cultura. Pra cultura, voltado pra cultura. Pra mostrar o que é o bom que vocês fazem. O trabalho, o que... O trabalho que vocês são muito bons. Eu digo porque eu tenho amigos, como eu falei, que trabalha com isso. Inclusive, vamos ter que fazer uma visita dele agora no estado da Paraíba, no próximo mês, se eu permitir. Que é o Didas. Também que trabalha com o mesmo tema seu aí. Agora, sobre o tema de uma parte, pra fazer a exposição da obra de vocês. Não só aqui em Tianguá, uma cidade que tem essa parte de turismo, deveria ter um espaço aberto pra você fazer esse trabalho. Pra você demonstrar o trabalho de você, pra o turista. Com certeza. É muito importante essa parte aí. Pra abrir isso pra o mundo. Pra mostragem do trabalho. Pra abrir isso pra o mundo. Pra com isso vocês crescerem. Não ser utilizado como cabide de emprego. Mas pra você crescer com o próprio trabalho que vocês vêm trabalhando há muitos e muitos anos. Que a cultura seja o canal coartista. O canal coartista, claro. Exatamente. E falar em canal, agradecer também a você que está dando essa oportunidade de mostrar o nosso trabalho aqui pra todo mundo. Eu tenho que mostrar pra todo mundo inteiro, sabe porquê? Principalmente pro Brasil. Porque o Brasil é rico. O Norte e o Nordeste é rico da cultura. Aqui em cima dessa época, como te falei. Isso é muito importante. Eu que fico grato, porque eu ia pra o parque e disse, vou dar a volta por aqui. E acabei te encontrando. Ele nos enguiou. Com certeza. Dá um alô pra você aí. Deixa o endereço, o e-mail, o telefone. Exatamente. O nosso agradecimento ao repórter do blog. TV Real Cultural. Pronto. Agradecer as pessoas que estão nos vendo nesse momento. Meu nome é Linaldo Da Vinci. Instagram é Linaldo Da Vinci. Facebook é Linaldo Da Vinci. Telefone pra contato. 888-99221-6277. Ceará. Moro em Tianguá, Ceará. Sou da região da Ibiapapa, da zona norte do estado do Ceará. Maravilha terra. Toda a terra é maravilhosa. Se você não conhece, venha conhecer. Venha pra cá que você não vai se arrepender. Faça que nem eu. Vim passar uns dias até hoje. Vem comigo. Fico aqui. Nesse momento eu tirei um pouco da atenção do artista. Mas fico grato também por ele ter me dado essa oportunidade de mostrar através da tela, através de vocês, esse trabalho maravilhoso que é o trabalho que tem aqui em cima da Serra de Ibiapapa. Bajara, Tiaguá, Somo de Dito, Guaramiranga, Viçosa. Que é rica na cultura do norte-nordeste, do Brasil, do Ceará. Com certeza. Eu fico muito grato, né? Estou aqui à disposição do amigo, sempre que precisar. Muito obrigado. E visite lá a nossa página, né? Eu vou visitar, sim. Eu vou visitar e vou averiguar. Eu posso ir lá de repente em Tianguá, se Deus me permitir, fazer uma visita lá. O trabalho vocês também, viu? Ok. Muito obrigado. Obrigado a você. Uma boa tarde. Boa tarde. Finalizando essa pequena matéria mais gratificada e grandíssima, né? Por esse artista. Mostrando a cultura da área da Serra de Ibiapapa, do norte-nordeste, principalmente aqui do Bajara, Tianguá, enfim, toda a serra que é maravilhosa, viu? E estamos gratos para vocês. No final desse vídeo, no final, você dá uma curtida. Por favor. Meu muito obrigado, viu? Clique em gostei. E se inscreva. Nos próximos dias, nós estamos respondendo umas vídeos maravilhosos para vocês. Vocês que estão fora da cidade, estão fora do Bajara, estão fora do Brasil, que são do Ceará, é do norte-nordeste, nessa época de pandemia, eu sei que você bateu a saudade de vocês, não? De vocês voltarem para a terra, rever as famílias e agradecer a Deus por estar com saúde, com paz, de um coração, a família está bem, seus amigos, seus familiares. Vem comigo. Até a próxima. Que Deus abençoe a todos.